Eu pergunto para o Gabriel Carvalho sobre Max Verstappen indo na ordem inversa da pontuação. Feliz ou triste? Acho que deve sair triste porque, novamente, é uma temporada onde a Red Bull saiu em vantagem muitas vezes, tem o melhor carro e a sequência mais dominante que a gente teve na temporada saiu com a Red Bull, que foi aquelas cinco vitórias consecutivas e tudo mais. Mas acho que você ver tudo isso ruindo por causa de duas corridas é com certeza para você sair triste. Claro que ainda tem mais metade de temporada pela frente, pode fazer bastante, mas acho que sai triste. Deveria com certeza sair, pelo menos chegar nas férias líderes do campeonato seria ideal para ele. Então acho que o Verstappen não sai contente, não, pelo que aconteceu nessa primeira metade. Eu acho que ele sai mais triste do que feliz também, porque ao mesmo tempo em que a Red Bull entregou muito mais do que ela vinha entregando nos últimos anos, ela deu a brecha para o Verstappen sonhar. Então o Verstappen começou o ano sonhando e esse sonho foi se concretizando com a temporada em andamento. Aquele período que a gente teve de corridas do Azerbaijão até a Áustria, eu tenho certeza que em algum momento passou na cabeça do Verstappen, cara, faltam X corridas para eu ser campeão do mundo. Porque não era só um sonho, estava muito concreto. E aí ele vai para as férias, duas corridas depois, ele vai para as férias depois atrás do Hamilton. Então eu acho que é isso, a temporada dele é fantástica como desempenho, a temporada da Red Bull é muito forte, é surpreendente na minha opinião pelo que a Red Bull fazia nos últimos anos, mas ela é decepcionante no ponto de vista de que deveria estar liderando o campeonato. Para mim ele tem que estar feliz. Por mais que, de novo, tenha os dois lados e o lado óbvio é que a Red Bull cresceu muito de produção e a Mercedes não está com o carro dominante esse ano, a Mercedes demorou um pouco para entrar na temporada de vez, ainda que os resultados não dissessem isso, mas a performance falava. só que agora eu acho que a Mercedes entrou no campeonato e ela entrou muito por causa do Hamilton. Aquela história de você seguir a batuta do cara que conhece. E o Hamilton está carregando esse time. Como um grande líder, eu acho que a Eve foi muito bem na análise que ela escreveu hoje, através do Hamilton a Mercedes voltou para o campeonato. E não só voltou, como está na frente da Red Bull na parada para as férias. Então, na minha opinião, o Hamilton tem que estar muito feliz. Gabo? Eu também acho que tem que estar feliz, sim. É claro que o contexto de 2020 é muito diferente do que ele teve nos últimos anos de ter o melhor carro e não ter qualquer tipo de competição, onde ele poderia ser bastante dominante. Mas acho que, pô, pelas situações que o Hamilton se encontrou dentro da temporada, ele chegar nas férias líder do campeonato é para ficar muito feliz. Especialmente, pô, a gente pensar o que aconteceu em Mônaco, o que aconteceu no Azerbaijão, o que aconteceu na Áustria. Mesmo com tudo isso, o Hamilton ainda é líder do campeonato, então tem que sair bastante feliz, sim. Claro que talvez menos feliz do que nos anos anteriores, porque ele chega na metade da temporada com a pulga atrás da orelha, mas tem que sair feliz, porque ver ele líder do campeonato depois de tudo o que aconteceu é bizarro. Então, acho que tem que ficar feliz, sim. Tchau.